olá pessoal do canal manual do sítio é hoje eu vou vou mostrar pra vocês aqui é uma plantação que eu fiz aqui na horta e como o nosso dia tá um dia lindo né como vocês estão vendo aí o céu azul tá muito calor muito sol e as mudas já tá passando na hora de transplantar ela então eu tenho um segredinho aqui a gente não tem sombrite nada pra pra que ela não não muste não seque ela aguenta esse esse desafio aqui do solzão então é eu vou eu vou preparar aqui o o terreno pra mim fazer as minhas mudas e vou plantar um pouco delas eu tô eu tô a minha água que não é bastante pra gente irrigar aí então eu vou vocês vão acompanhar aqui o que que eu faço pra garantir que as minhas mudas pegue mesmo com pouca água nem mesmo em dias de sol escaldante como é o de hoje vamos lá ver então eu tô aqui com algumas mudas ela já tão grande assim bem bem saudável essa aqui é de couve-flor é repolho e essa aqui é couve-flor ela tem diferença aqui ó aí essa aqui é alface alface crespa e as mudinhas da berinjela então é já prantei algumas aqui eu vou plantar nesse solo aqui deixa eu virar minha câmera aqui eu tô preparando o terreno aqui eu faço aqui essa terra aqui já não é tão apisoada é o certo é virar né ela com uma cortadeira mas eu tô fazendo assim ó eu vou colocar aqui ó uma colher uma colher de humus de minhoca aqui e uma colher desse adubo de arranque então eu coloco assim e daí aqui ó eu coloco a minha a minha mudinha assim então aqui eu tô plantando o repolho aí agora aqui eu vou preparar o lugar pra mim plantar aqui onde é que eu comecei a carpinar já eu vou plantar alface tá as minhas couves então eu já eu já enriguei elas aqui e estão vendo aqui ó toda com esse chapéuzinho aqui então é pra fazendo assim ela já não murcha ó tá vendo a mudinha aqui ó é outra coisa também quando eu vou plantar antes de eu plantar eu pego e faço em forma de um bolo assim da terra sabe eu pego a ponho a depois que eu coloquei aquele adubo lá que vocês viram né é eu pego e ponho água e faço um bolinho assim da terra pra ele ficar aquele mingauzinho do solo aí a gente põe a mudinha e molha bem e coloca esse chapéuzinho aqui ó esse chapéuzinho é folha de mamona é as folhas de mamona mas qualquer folha que você tiver na horta é eu que tenho mais abundante ali ó eu faço alguns plantinhos de mamoneira então é pra mim fazer adubo né é eu que eu tenho mais abundante aqui na horta mas você pode cobrir com folha de abóbora com folha de de inhame de taioba sabe qualquer tipo de de folha aqui ele pode ficar cobertinho assim três dias tá ele vai arcar aqui né ele vai ficar ele vai ficar aqui mas dentro de é arcadinho assim dentro de três dias ele vai brotar ele vai enraizar ali no substrato aí a gente vem e tira então aqui agora é são são meio dia quase 11 horas eu irriguei bem elas aqui e continua coberto aí amanhã de novo mais ou menos uns três dias eu vou deixar elas tudo com esse chapéuzinho aqui eu fiz 36 36 pé de de couve-flor aqui e agora aqui nesse nesse espaço aqui mais acima aqui ó eu vou fazer a uma leira assim pra mim plantar o repolho então é é bem prático pra gente fazer né e garante as mudas porque é geralmente a gente pensa assim não se não tiver se não tiver chovendo se não tiver dias brusco não dá pra transprontar as mudas dá sim é só fazer essa essa cobertura que dá bem bem no jeito fica a nossa cobertura aqui ó mostrando um pouco aqui da minha horta pra vocês já já tem alguma coisa aqui que eu vou fazer a colheita hoje vou colher a cebola é o ano passado eu plantei cebola 120 pé de cebola não colhi acho que 2 kg de cebola não deu aí esse ano eu eu pensei assim vou plantar uma dúzia só de cebola porque é só para não perder o costume aí o tamanho que deu aí eu fiquei com raiva porque eu pensei puxa a vida podia ter ter colher aqui agora 20 kg de cebola ai que raiva então essa essa cebola que já tá na hora de na hora de colher ela também olha que bonito essa essa couve ela tem as bordasinha branca e bem bonitinha é todas elas tá enrigada tá fazendo muito sol aqui muito 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 sol a minha amoreira deixa eu mostrar minha amoreira olha como é que tá minha amoreira a minha filha já não deixa nem madurar muitas amoras assim que tá vermelha ela já fica comendo mas tá carregadinha olha que lindinha né essa muda de amora eu agora esqueci o nome dela ganhei da minha amiga Cleusa do canal Cleusa Andrade e fiz algumas outras mudas aqui também olha essas aqui são as mudas que eu produzi dela daqui uns dias vou trazer um vídeo para vocês como que faz a muda dessa amoreira ela é bem bem precosa para produzir a muda mas é bem facinho olha meu pepino lembra do vídeo que eu fiz dos cuidados com o pepino olha como é que ele tá bonito tá faltando água tá vendo isso aqui ó faltou água para ele ó e eu tenho molhado mas eu molho duas vezes por dia porque eu não tenho água assim abundância mas precisaria de molhar umas três vezes ele tá tá faltando água tá passando sede bom pessoal hoje é fiz um vídeozinho curto aqui para vocês só para para mostrar mesmo um pouquinho aqui do meu dos meus prentis no dia solarado espero que vocês gostaram aí do conteúdo se inscreve deixa aquele comentário do que você achou e deixa também aquele baita like lá para fortalecer o canal e até o nosso próximo encontro aí do canal manual do sítio tchau tchau